Oi que moçada, tudo bom com vocês? Gente, espero que você esteja boa Eu tô bom porque eu tô aqui com vocês Hoje eu vim aqui pra nós testar uma dica de limpeza Que enquanto os engenheiros não inventam a tarde a casa autolimpante A dona de casa precisa se virar, né? Precisa de rapidez, precisa de praticidade Então eu tô aqui pra ajudar vocês Vim testar uma dica com o Fubá Que são paninhos de limpeza umedecidos Sabe que pra uma hora você tá precisando assim Limpar uma coisa que não é tão grande Por exemplo, uma criança derrubou um pingo de danone no chão Você não vai pegar, moiar um pano inteirinho Pôr desinfetante, pôr no bar Pra poder passar ali Você pega um paninho de limpeza, desse que nós vamos testar hoje Passa no pingo do danone, limpou, jogou no lixo, já era Seu marido foi comer um lanche De repente pingou um pingo de ketchup no chão Você não vai pegar um pano, um bar, um desinfetante Fazer toda aquela misturança só pra limpar o pingo do ketchup Você pega o paninho, você passa ali no chão Limpou, jogou fora Seu vizinho veio visitar, você escarrou no chão Daí você pega o paninho que tá no lixo Passa na boca do seu vizinho e fala assim Você nunca vai passar isso, mentira Ai gente, apesar que eu ia falar pra vocês Quem que gosta do chão, minha mãe tem um vizinho que cuspia no chão Oh raça Toda vez que ele ia lá na casa da mãe Ele escarrava e cuspia no chão Eu não sei o que significava aquilo Era sempre na porta da cozinha, tava lá as tatuagens dele Eu tinha uma vontade de pegar aquele vizinho pro pescoço Chacoalhar, mas chacoalhar até sair tudo o pigarro da garganta dele Ai, nem sei que fim que deu esse vizinho Mas enfim, vamos testar esse paninho de limpeza aqui, fubá Limpou, jogou no lixo Ai fubá, mas isso ajuda a poluir o meio ambiente Colocar num barde com água, desinfetante, detergente E qualquer as coisas que você põe lá pra limpeza A hora que você joga no ralo, você acha que vai pra onde isso, meu amor? É pro meio ambiente Então eu acho que um paninho suja menos do que um barde cheio de água Aliás, eu preciso de praticidade Que tem dica, eu não tô com tempo pra ser isso Nem saúde pra ficar limpando a casa Então a gente pega um paninho, ó Vai benzendo ali onde que o padre vê E beijo, beijo Ainda vai testar, fubá Se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva Quem estiver assistindo sem estar inscrito Tá assistindo de clandestino Não faça uma feiura dessa pra mim É muito importante que você se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Que ele vai te usar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos testar a receitinha da mulher Bom, primeiro, fubá Você vai pegar um lencinho imedecido Desses que vem no potinho Do mais barato que você achar Sabe desses que tem até em loja de 99? Que a hora que você passa na bunda da criança e desfaz Você mancha todo o seu dedo? Não, não tem desse Mas você pega do mais barato, fubá Eu peguei desse daqui Que era o mais baratinho no mercado Ou você pode tá pegando também Que agora diz que tem uns guardanapo de papel Que ele não desfaz na mão, né? Que é do mais caro Se bem que for pra comprar as coisas caras Pra fazer produto de limpeza Sai mais barato comprar o paninho de limpeza Que já que diz que existe isso aqui Então você pega do mais barato desse aqui, fubá Que aqui em casa Eu vou até abrir aqui pra vocês Eu já uso esses paninhos pra limpeza Qualquer coisinha eu pego o paninho, limpo e já jogo Já que é um feltro, né? É muito prático Mas a mulher ensinou a misturinha pra pôr aqui dentro Que vai potencializar Que, ó, você pode usar pra limpar qualquer coisa Até boca suja da criança da sua vizinha Que não para de falar palavrão Que às vezes a vizinha é religiosa Dá o nome da criança de nome bíblico Mas criança, você tá lá falando besteira? Tem hora que você passa na rua Tá Davi Moisés Mandando a turma tomar no cu Não tem, fubá Então vocês que põem nome bíblico no fio Induque também, viu? Não adianta só pôr o nome bíblico Induque Então, fubá, o que você vai fazer? Esse potinho Ele vem com o lacrinho aqui, ó Então eu já tirei o lacre dele Eu tirei os lecinhos umedecidos Deixei pra secar Porque o que tá aqui Não é o que tá importante pra nós por enquanto É um produto muito fraco Então, fubá O que nós vamos precisar primeiro? Nós vamos medir aqui 200ml de álcool É importante que a mulher falou Que seja esse álcool número 70 Porque o 70, fubá Ele é bactericida Ele mata uma bactéria, querida Ele chega a fringir as bactérias assim, ó A hora que você joga no vaso É só berro da bactéria Ai, ai, ai Me jogaram álcool na minha cara No meu zóio, na minha boca Daí mata todas as bactérias Se você tiver em dúvida Se esse é um álcool 70 ou não Você pode pegar Esse daqui você abre Você põe um pouquinho no copo Dá pra um beldo beber Se o seu marido for beldo cachaceiro Dá pro seu marido beber Nem que cozinhe tudo bem isso dele, fubá Ele bebe o gola Ele faz assim, ó 70% Se ele falar 70% você usa Se ele falar assim Ah não, 30% Quer dizer, o beldo não aprovou Você não pode estar usando Então pega o álcool 70% Deixa eu medir aqui O 200ml A mulher falou também Que o álcool 70% é bom Que ele seca mais rápido Então você faz a sua limpeza Tira as manchas das coisas E o álcool já ajuda a secar É uma benção, fubá É uma benção, sinceramente Então eu vou colocar esse álcool Aqui no potinho Vamos medir também Mais 200ml De desinfetante Você pega um desinfetante Que você acha cheiroso Eu gosto desse daqui Do azul Da Pinho Bril Eu gosto de qualquer um Que esteja na promoção Na verdade Esse aqui tá falando que Limpa, desinfeta e perfuma Então eu fui mais pelo cheiro também Ai que cheiro gostoso, né O pobre que não cheira produto No mercado Não tá sendo o pobre direito Que pobre que é pobre Ele agacha lá, querida Vai cheirando um por um A hora que ele cheirou 10 produtos Ele escolhe qual que ele quer Então esse aqui também mata 99% da bactéria Se a sua casa for perdida Na bactéria, querida Essa receitinha Vai acabar com tudo Não vai sobrar pedra sobre pedra Então eu vou pôr aqui, ó 200ml também Tome cuidado Pro seu marido Não pensar que isso aqui É um Listerine Pôr na boca E sair chacoalhando Com o meio da casa Que olha, já vai chegar a assumir Até o sentido dele Na hora que fizer isso Vou até contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Porque lá em casa Uma vez a mãe Comprou desinfetante Daquele que vende No garrafo 2 litros Acho que era que boa Não sei o que que era E eu cheguei correndo da rua Fubá Cheguei correndo da rua Que aquela cena Tava brincando de mãe pega pega Que de antigamente A criançada brincava na rua De mãe pega pega Mãe esconde-esconde Balança caixão Né, vocês já brincaram E balança caixão Um beijo pra Zila Que vocês vivem Gente, pois cheguei correndo em casa Vi aquela garrafa De 2 litros Verde Tava até soninho Eu peguei Abri a garrafa Correndo E virei uma golada Fubá A hora que eu virei Aquela golada Por Deus do céu Eu senti um cavalo Relinchando na minha goela Aqui assim ó Aquele gosto desinfetante Eu pensei que eu ia morrer Eu olhei pras coisas Assim ó A minha mãe tinha tomado Chá de cogumelo As coisas chegavam a se mexer Falei Meu Deus do céu Vou morrer Eu só dei um grito Mãe do céu Mãe do céu A mãe veio correndo Fubá Aí veio a mãe fazer alguma coisa A mãe pegou a chinela Mãe me bateu Me bateu Me bateu Que ó Eu não saí o que era mais amargo O sabor de desinfetante Dando a minha boca Ó as estraladas de havaiana No meu couro Ah Aquele dia eu sofri Eu acho que eu só não morri Porque Deus falou Júliação Já sofreu demais Não vou matar ele Com desinfetante Hoje não Aí Fubá Tem hora que a gente passa Cada coisa né A mãe veio de dar Três tapinhas Nas minhas costas Falar sombrais Nem pra isso A mãe foi capaz Bom Vamos colocar o O desinfetante aqui Fubá Até hoje eu lembro o gosto Daqueles Era meio que sabor de limão Depois do desinfetante aqui Agora eu vou pegar Uma colher de bicarbonato Que misturinha de pobre Se não tiver altar de bicarbonato Não é misturinha né Mas o bicarbonato A mulher falou Deixa eu abrir mais a boca Nesse saco Que ele É bom porque ele Desengordura Sabe aquele fogão seu Que tá perdido De gordura Que você fritou Bife Pulou pra tudo quanto é canto Isso que ajuda A desengordurar Ele ajuda a neutralizar Odores também Se a sua casa estiver fedida Se tiver uma situação Que a turma toca a campainha Você vai olhar lá fora Três casal de gambá Querendo entrar É bom também Fubá Elimina tudo Olha Se o bicarbonato Ele desentope até ralo Imagina o que não faz na limpeza Você põe aqui E agora você tem que mexer Mexa bem mexido Que é importante Que o bicarbonato Dissolva Bem dissolvido Fubá A mulher falou Que é uns três minutos Mexendo aqui Nem que dê uma tendinita No seu braço Mexa 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 Fubá Se tiver pelotinha De bicarbonato Você volta e mexer Eles deviam inventar Bicarbonato líquido Não era mais fácil Para a dona de casa É uma mexeção Uma mexeção Que não há quem aguente mais Credo Então vamos mexer Aqui bem mexido Depois que você mexeu Bastante Fubá Chegou branquear o pelo Do seu sovaco De tanto tempo que faz Daí tá bom Essa colher aqui É a colher da visita Viu Se você vier aqui em casa Tomar uma sopa Comer alguma coisa É com essa colher Que você vai ser servido Agora Fubá Que você já fez Essa misturinha Você vai pegar O rolinho do Lencinho umedecido Você vai pôr aqui dentro Devolver aqui Dá uma chuchada Assim ó Que é pra coisar bem Fica bem moiado E daí Que você vai pegar A tampinha Vai abrir aqui Vai passar Essa beirinha Que tá escapando aqui ó Por dentro da coisinha Pronto ó Fez isso Você vai fechar E depois É só fechar a boquinha Aqui Fubá Olha lá ó E vai deixar uns 10 minutos Aqui ó Dá uma chacoalhada Assim uns 10 minutos Que é pro produto se exprimir Pro meio do lencinho Lembrando Fubá Isso aqui é uma coisa Muito importante Você não pode deixar Isso daqui Ué tá vazando Parece que Ué não tá vazando não Só um pouquinho vazou Lembrando Fubá Que você não pode deixar Isso aqui Perto dos paninhos Que você passa Na bunda da sua criança Porque imagina Você pega um desses Com algo desinfetante A criança tá lá Toda dobrada Tá que é só tatuagem Na bunda Você vai E a hora que você passa Na bunda da criança Ela olha pra trás Que nem menino dos orcistas Querida Nesse momento A criança aprende a falar Só pra poder te xingar De um nome feio A criança aprende a andar Pra sair correndo Com ardido na bunda Então você tome muito cuidado Tome cuidado Pra quem tira maquiagem Com lencinho medecido Que é ótimo Se você não tentou Tente na sua casa Pra você ver Lencinho medecido Tira toda a maquiagem E daí Você tome cuidado Pra não deixar perto Pra não deixar perto também Porque se você pega Um paninho desse Da misturinha que nós fizemos Passar na maquiagem Fubá do céu Chega a arrancar A micropigmentação Da sobrancelha É perigoso Vim até os olhos juntos Aqui sai Cílios postiços Sai botox Arranca aquela pessoa Que fez a cirurgia no beiço Vem tudo Tome cuidado Fubá E agora Depois de um tempo Tá pronta a misturinha Fubá Tá suja Alguma beira Você vai puxar o lencinho Rasgar aqui Onde que rasga Onde que rasga Senhor não rasga Aí meu Deus Onde que rasga Ah não Aqui ó Rasgou E você vai fazer a limpeza Com esses paninhos aqui Vamos limpar aqui alguma coisa A mesa por exemplo Que já tá o retame Vou até baixar aqui Pra vocês verem Ai senhor Baixou demais Quase derrubei vocês Ó a mesa Fubá Tá tudo manchado Mas ó Pega o paninho Só limpar assim ó Vocês viram que praticidade Não precisou Pegar pano Encher barde Quer ver pro fogão Por exemplo Vem vindo uma visita Na sua casa Você precisa limpar rápido Né Que o fogão Tá juntando o pelo Você pega aqui ó Tirou a grade Abriu a latinha Puxou um paninho Fechou aqui Que senão vai secar Seu produto É só passar o paninho Aqui ó Vai ficar piscando Jogou no lixo Pronto Tá querendo dar uma benzina No vaso Fubá Que a visita Vem vindo Puxa aqui ó Só pra dar uma Limpada nas beiras Vou puxar dois Que o meu vaso tá triste Ó Pega o paninho Passa aqui assim ó Coisa rápida querida Ninguém nunca vai perceber Que tava numa situação Que se alguém sentasse Que a gente tava até ferida Na coxa Passa aqui também Pra ninguém perceber Passa aqui Você pode passar na pia Gente Vocês viram só Vocês vão ser consideradas Mulheres do ano 2000 Limpa Argentina Limpa Europa E limpa o Brasil Gente Adorei essa receitinha Como eu falei pra vocês Eu já uso os lencinhos Mas agora Potencializado com o produto Fica muito melhor né Fubá É uma bênção Na vida da dona de casa brasileira Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Da dica Que vocês tenham se divertido Eu adorei Eu vou fazer aqui em casa Eu vou fazer Não já tá feito né querido Eu vou usar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo De vídeo não De vídeo Traga mais gente pro canal Fala pra sua vizinha Viu Não queria falar nada não Mas sua casa Tá precisando de uma dica de limpeza Vá lá no canal do rapaz Pra você ver Faça se inscrever viu Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Vocês sabem que eu sempre Tô aqui com vocês Na limpeza ou na sujeira Tchau Até o próximo vídeo